Alô galerinha, bom dia! Você é geração compulseira de qualquer lugar do Brasil. Mais uma vez, acompanhando meu querido, amado mestre, meu amado Ruivo, professor Jacques Sombiserra, mestre do Português do Zero, que por incrível que pareça, dia 17, né Ruivo? 17 de outubro, nós vamos iniciar três turmas aqui no Tiradentes. Três turmas, manhã, tarde e noite, às terças e às quintas-feiras. Português do Zero, manhã, tarde e noite, dia 17 de outubro, praticamente oficializado. Vamos lá? Substantivo? Agora, Detran. Acabou? Não. Acabou a GEPEN, agora que inicia-se Detran. A GEPEN, acabou. Agora nós vamos iniciar o quê? Detran. E também aproveitando e falando em Detran, mini curso do professor Jacques Sombiserra. Lembrando... Não, só do professor Jacques Sombiserra. E do professor Reis. Professor Jacques Sombiserra e do professor Reis, único na cidade, único, um mini curso de resolução de exercícios português e legislação de trânsito. Professor Jacques Sombiserra, professor Renato Reis, só no Tiradentes. Só no Tiradentes Centro é que tem esse mini curso. Toda quarta-feira, das duas às cinco da tarde. Nós vamos fazer quatro encontros, o custo, R$ 80,00, depois mais quatro encontros, mais quatro encontros, mais quatro encontros, como fizemos para o concurso de agentes penitenciais, que foi sucesso total. Lotação. Podem perguntar aos alunos que estudaram conosco, que fizeram os nossos mini cursos. Quase todos. Bem mais, a grande parte, a grande maioria, fez mais do que o perfil solicitado na prova de agentes penitenciais. Então você está convidado a participar desses mini cursos que nós vamos fazer até a semana da prova. Inclusive o Ruivo também, já foi iniciado o Tropa de Elite, o Detran, já estamos, quase já, mais de 120 alunos matriculados já na estreia, imagine hoje, vai lá passar o sete. É a hora, pessoal, é a hora de investir. O concurso público é assim. Quando sai o edital, aí você tem que investir, você tem que resolver questões, você tem que estudar bastante, todo o tempo. Não pode se deixar abalar por ter perdido uma batalha. Não deu certo a AGPEN? Continue estudando. Você tem que observar o seguinte, que do AGPEN para o Detran, você já aproveita mais ou menos três disciplinas. Quais são as que fechou? Informática, português e estatuto de servidor. Estatuto de servidor. Ética é pequenininho, ética. CTB tem o Prof. Reis aqui, o Adriano e a Camila. E aí vai ser a legislação de trânsito que vai fazer a diferença e nós estamos propiciando para vocês esse encontro do Prof. Reis e do Prof. Jaco, toda quarta-feira. Tá bom? Ruivo, aí como eu sempre falo, alô, galerinha, a partir de hoje, amado Ruivo, mandando super dicas para o Detran. Com vocês a primeira dica, substantivo. E é porque a galera do Detran já vinha pedindo muitas dicas. Muito tempo, né? Mas esperávamos o edital. E vocês viram que o edital muda muito em relação ao edital do AGPEN. Enquanto o AGPEN focou mais a parte da sintaxe, o Detran vem para a morfologia. E hoje nós vamos começar com o substantivo. A primeira coisa que você tem que saber é que substantivo não é só a palavra que dá nome ao ser. Todo ser é substantivo. Mas nem todo substantivo é um ser. Então esse conceito é básico. Na verdade, para você descobrir se uma palavra, se um vocábulo é substantivo, substantivo é a palavra determinada por artigo, numeral, adjetivo ou pronome adjetivo. Isso é que é substantivo. Por exemplo, a palavra cantar pode ser um substantivo. Se eu digo meu cantar, é bonito. Cantar aí é um substantivo, porque está determinado pelo pronome possessivo meu. Por exemplo, isto pode ser substantivo. Se eu digo assim, quero ter contigo, show, um isto de prosa. Isto está determinado pelo um, então vira substantivo. E aí nós vamos classificar o substantivo em... Primeira classificação. Ele pode ser próprio ou comum. Substantivo próprio. Particulariza uma espécie. Por exemplo, show. Eu estou particularizando. Que espécie? A espécie dos bigus. Bigu é comum. O que é um substantivo comum? Eu nem vou dizer o que é bigu. Vou deixar que vocês procurem. Tá bom, show? Mas bigu é um substantivo comum. Se eu quero particularizar a espécie dos bigus, aí eu digo show, que é próprio. O substantivo pode ser concreto ou abstrato. Substantivo concreto. São seres reais ou imaginários. A gramática não está preocupada se existe ou se não existe. A gramática quer saber se você desenha ou se você não desenha. Portanto, a fada, ela é um substantivo concreto. Porque pode ser desenhado. O saci-pererê é um substantivo concreto. Porque pode ser desenhado. Já o amor, já o sorriso, já o olhar, os sentimentos, são substantivos abstratos. Porque não podem ser desenhados. O substantivo pode ser ainda coletivo. Que é o substantivo que indica grupo de seres. Grupo de seres determinados. Quando você fala cáfila, é um grupo de camelos. Quando você diz cardume, é um grupo de peixes. E por aí vai, substantivos coletivos. Alcatéia. Lobo. Alcatéia de lobos e lobas. Ruivo, quando eu falo meu vovôzinho cansado, o que é isso? Você deve estar se referindo ao Leucio. Não. Meu pai, meu pai, meu pai... É o vovôzinho cansado. É o vovôzinho cansado. Você está se referindo ao Leucio, com certeza. É, não. Vai, continuando o substantivo. Mas vamos continuar com o substantivo. Depois nós temos a formação do substantivo. Quanto à formação, o substantivo pode ser simples. Possui apenas um radical. Por exemplo, pé. Composto. Possui mais de um radical. Por exemplo, pé de moleque. Simples. Só um radical. Composto. Mais de um radical. Primitivo. É o substantivo que dá origem. Derivado é o substantivo que se origina. Pé é primitivo. E pedal é derivado. Então aí nós vimos a classificação e formação do substantivo. O substantivo vai se flexionar. E hoje nós vamos falar da flexão em grau. Na próxima dica, nós vamos falar da flexão em número, que é bem extensa. Está certo? E da flexão em gênero, que também é extensa. Flexão em grau do substantivo. Quanto ao grau, o substantivo pode estar no grau normal, que é o substantivo não flexionado. Por exemplo, se eu digo, show é homem. Homem aí, o homem, aqui ó, é o substantivo não flexionado. Mas se eu digo que esse substantivo pode estar no grau aumentativo ou no grau diminutivo. No grau aumentativo, é o aumento de tamanho. Vai se dividir em aumentativo analítico ou aumentativo sintético. E o diminutivo também, que é uma redução no tamanho. Aí é diminutivo analítico ou diminutivo sintético. Aumentativo analítico. Substantivo mais palavra modificadora. Por exemplo, homem grande. Homem mais adjetivo. É o adjetivo que é a palavra modificadora. Se for sintético, é só uma palavra. Aumentativo sintético, homens a rão. Aí você tem sempre o analítico é mais de uma palavra. E o sintético, só uma palavra. No diminutivo analítico, eu digo homem pequeno. Homem pequeno. Está certo? Diminutivo analítico. E diminutivo sintético, eu posso dizer homenzinho ou posso dizer homúnculo. Homúnculo é o diminutivo erudito de homem. Está certo? Mas pode ser homenzinho também. Então aí vocês têm o grau do substantivo. Próxima dica, ele não vai esquecer não. Eu também não vou. Próxima dica, vamos falar de número. Aí vamos falar do plural dos substantivos compostos. Da formação do plural dos substantivos, do plural dos diminutivos, que sempre a U.S. gosta de cobrar. E vamos falar também do gênero do substantivo. Aí é pseno, sobrecomum, comum de dois, masculino, feminino, heterônimo ou biforme. Isso vai ficar para a próxima dica. Um beijão bem grande para a Fabi, quatro para o Davi e para o Vinícius. E até a próxima dica. Um abraço a todos vocês que nos assistem. E um recado para aqueles, primeiro, para aqueles que conseguiram a vitória no concurso de agente. Parabéns. Parabéns porque vocês mereceram. Vocês foram valentes. Vocês aguentaram até o fim. E segundo, para aqueles que não atingiram a margem. Parabéns também. Vocês também são vitoriosos. Vocês também lutaram até o fim. Simplesmente, às vezes a vida, às vezes Deus faz o projeto dele. E se não foi dessa vez, é porque não estava de acordo com o projeto divino. Então não ache ruim. Deus sabe o que faz para nós. Nós não devemos reclamar do que Deus traça para nós. Nós devemos aceitar e seguir em frente. Então siga em frente que você já já vai ser um vencedor. Tchau, tchau pessoal. O Ruivo vai continuar agora. Eu vou continuar na dica aqui que ele vai dar aula agora. Obrigado, amado Ruivo. Então, galera, lembrando a todos vocês. Turmas da Trã serão iniciadas aqui no Colégio de Alente Cocos, a sede do centro, no dia 10. Turmas de manhã, tarde e noite. Como o meu amado mestre tinha acabado de falar aqui, o professor Jackson Bezerra. É o seguinte, você que não conseguiu obter o resultado esperado, olha só, vem agora a Detran, vem aí, vem BRF, vem Polícia Civil, vem Depen, entendeu? Vem o que mais? Vem TRT, TRE. Outros concursos virão. Tudo que acontece nas nossas vidas tem um porquê. Nada acontece em vão. Ou seja, uma folha não cai de uma árvore sem a permissão de Deus. Um fio do seu cabelo também não cai da sua cabeça sem a permissão de Deus. Então é isso aí, levanta a cabeça, sinta-se vitorioso por ter chegado onde você chegou, lembrando que todo conhecimento é levado para toda a sua vida. Mais uma vez, eu sei que não vai ser fácil você esquecer, porque você abriu mão de muitas coisas, finais de semana, família, lazeres, coisa do tipo, entre outros. Mas, ficar em casa lamentando não adianta. Então, daquela mesma maneira que eu sempre disse, eu confio em você e você também tem confio em você. Então, agora é a tua hora de você procurar saber o que você quer da sua vida. Levanta, vem para o Tiradentes, que grandes conquistas começam aqui. Agora, que venha a Detran, que venha a Depen. Você que está estudando para o agente penitenciário, estava estudando para o agente penitenciário, vai pegar vários conteúdos para a PRF, para a Polícia Civil, para o Depen. E para o Detran, você já vem com 75% do conteúdo. Lembrando, temos aqui vários minicursos, temos aqui modulares, são várias situações que vão deixar você bem pertinho dessa tua tão sonhada vaga para esse concurso público. Obrigado a todos vocês. Também, desde já, quero deixar um beijão para todos que vieram de alguns estados para o nosso aulão. Foi muito massa. A todos que cooperaram, colaboraram para aqueles vídeos massa, aquela festa legal. Desde já, obrigado a todos vocês. Sintam-se abraçados. Quero também deixar um beijão especial para toda a galera também lá de Salvador, que bati a tua foto com eles também, a galera de Caruaru, Pernambuco também, a galera de Arco Verde, a galera de Piedade, Pernambuco também, a galera também de Nova Esperança, Paraíba, a galera de Cajazeiras, Monteiro, Santa Luz e Santa Helena. Gente, eu prometi que falar com todo mundo, já é uma pessoa, mas eu vou generalizar a galera aqui, o Brasil todo. Assuma, Soró, Apodi, a galera também da região dos Inhamus também, Canindé, Santa Quitéria, a galera também, agora até pediu, ah, depois vou lembrar. Biga do Ibu, a galera do Guaraciaba do Norte, Canindé, Caridade, bem aqui perto de Beberibe, Cascavel, Fortim, Pentecoste. Obrigado a todos vocês da linha. Hashtag, vem para Tiradentes, grandes conquistas, começam aqui também para poder lembrar. Lu, as matrículas para o nosso fundamental, médio aqui, começa a partir de quando, Lu? Já está valendo as matrículas? Gente, também lembrando que vai ter um teste de seleção também aqui para o colégio de Tiradentes aqui no nível fundamental, não é isso? Não, o teste de seleção é só para o nível médio. Teste de seleção para o nível médio. Então, retificando. E quem, Rulu? Fundamental é só a... Matrícula. É, a teste de... É, ó, na próxima dica eu vou explicar para vocês passo a passo, mas olha só como a nossa farda está lindão. Olha aqui, ó. No Tiradentes, você pode continuar. Convivência. O nível infantil. Lá tem o nível infantil no fundamental também, lá não é isso? Teste de quê? De convivência. Convivência. Então, vem para Tiradentes, grandes conquistas começam aqui. Olha só como está bonitinho. Beijos. Gente, ontem, no final de semana, pariu todos os pecados. Fiquei com o Jonas Lucas, quase que enlouquece. O Jonas é o meu filho de sete anos. O pai te ama, filho. Agora daqui a dois, nós temos três, tá bom? Demora um pouquinho por lá. Beijo também, Júlio. Também te amo. Beijo, família. E para todos vocês. Tchau, tchau. Gente, hoje elas já estão concentrando ali, ó. Elas estavam ali só dando close ali, ó. Tá vendo, ó. Lembrando também que a Lu foi muito bem. Fez quantos pontos, Lu? 58 e meio. 58 e meio, ó. Trabalha aqui o dia todo. Ela, a Lu, que é a Tites. E a Luciana Duarte, que é a Mames. Elas trabalham o dia todo. Mesmo assim, estão ali sempre estudando ali, ó. Então, quem quer vencer na vida, tem que fazer isso aí. Dar um passo para o sucesso. Tchau. Beijo para todos vocês.